A Organização das Nações Unidas aceitou o desafio do bilionário Elon Musk e apresentou um plano para evitar milhares de mortes por fome em 2022. Agora aguarda a manifestação do sul-africano fundador da Tesla e da SpaceX. Ele disse que financiaria o projeto. Essa história começou quando Elon Musk respondeu a um comentário do diretor do Programa Mundial de Alimentos da ONU, David Bezley. Ele disse que com apenas 2% das fortunas de Elon Musk ou de Jeff Bezos, seria possível evitar que 42 milhões de pessoas passassem fome durante o ano inteiro. Elon Musk lançou o desafio e disse que venderia ações da Tesla para arcar com o custo se Bezley apresentasse um plano. Essa semana veio a resposta. Um orçamento de US$ 6,6 bilhões para atender 43 países, 13,5 para comprar os alimentos e entregar. 2 bilhões seriam doados em dinheiro e vale alimentação e 1 bilhão e 100 para toda a logística. A fortuna de Elon Musk é avaliada em quase 300 bilhões de dólares. O diretor do Programa de Alimentos da ONU, que venceu o Prêmio Nobel da Paz de 2020, pediu mais engajamento dos ricos e bilionários na solução dos problemas do mundo.